Ele poderia ter se destacado pela entrega em campo. Tendo características mais ofensivas do que de defesa, o meio campista Enersino é hoje uma referência no time do CSP, se mostrando o jogador dedicado às necessidades do time da capital das mais diversas formas, seja na busca pelo gol ou na hora de evitar que o time adversário chegue a mexer no placar. Mas o camisa 8 Pessoense acabou deixando o campo mais cedo e prejudicando a própria equipe. Do outro lado, o lateral direito David Modesto também mostrava muita personalidade, inclusive sofrendo o pênalti que resultou no gol do Galo. Em alguns momentos, tentando deixar o dele, mas quem teria sido o destaque da partida? Vale lembrar, jogando fora de casa, o time do Tigre tentava conquistar pelo menos um ponto. No momento em que perdia, um certo personagem chamou a atenção, também após o gol marcado pelo CSP. Wallace fez boas defesas nessa cobrança de falta do Panda, e também nesse lance em que Técio teve a chance de marcar, mas a ousadia do camisa 1 Pessoense acabou fazendo a diferença, por não ser um goleiro tão alto. Por demonstrar ousadia e segurança, principalmente nos cruzamentos do time alvinegro, Wallace foi sim o destaque do jogo.